gente tem essa trança você reparte o cabelo ou no meio ou na lateral do jeito que você preferir vamos tirar uma mecha generosa redonda aqui atrás repartir em dois vou pegar uma mecha muito fina aqui no meio e vou fazer um nozinho que jeito que eu fazer este nozinho presta atenção que não é difícil se você quiser não tiver muita prática e quiser soltar um dos lados você pode soltar não tem problema depois você pega de novo esse nozinho você vai fazer como ó ó peguei a mechinha fina com indicador e o polegar como a outra mão o indicador e o dedo médio vou passar por baixo da mecha e ó com os dois dedinhos lá dentro eu vou trazer a ponta pela argolinha agora eu vou adicionar nesta mechinha aqui do meio um pouquinho de cabelo e vou fazer a mesma coisa do outro lado eu vou soltar aqui pra você ver ó o indicador e com os outros dois dedos da outra mão ó tô trazendo por baixo da mecha já coloquei dois dedinhos lá dentro e vou trazer a ponta por dentro do outro lado vou de novo peguei uma mecha fininha pequenininha sempre da parte interior ó e vou fazer a mesma coisa ajustando vou fazendo isso até a altura que eu quiser se eu quiser fazer com toda essa mechinha esse rabo de cavalo que eu peguei aqui eu faço se eu quiser fazer cinco centímetros dez centímetros até onde alcançar o cabelo você é quem sabe e enquanto eu faço mais um pouco nós vamos mandar beijo primeiro beijo pra gesiane lima mandou foto da trancinha dela outro trabalho é tranças da anjo mas está aí o penteado se você também quer participar da hora do beijo e deixe aqui nos comentários o seu nome e a cidade onde você mora e para mandar uma foto de alguma trancinha que você aprendeu aqui no canal ou penteado nós temos o tranças e penteados grupo lá no facebook não se esqueça de deixar o meu like de se inscrever no canal para você que está chegando agora e ative o sininho para receber todo sábado uma super novidade se você quer continuar recebendo aqui no conteúdo aqui do canal vamos compartilhar que é muito importante gente os compartilhamentos por favor separei uma mecha aqui atrás perto dessa trancinha que nós já fizemos dividir em três partes e vou começar essa trança normal onde eu vou embutir só de lá da frente e eu estou direcionando para que ela fique para que ela termine junto com esse elástico aqui ó vou fazer a mesma coisa deste outro lado agora eu pego as três partes as duas tranças laterais e a do meio prendo tudo num elástico só estou soltando aqui um pouquinho para aparecer mais essa do meio vou desfazer o que sobrou da trancinha no elástico um adorno de sua preferência e pronto a nossa trança está terminada espero que tenha gostado da sugestão de hoje agradeço muito você assistir um super beijo e até a próxima e aí